Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. As falésias da Arábida são locais privilegiados para a observação das árvores de rapina. As aves de rapina gostam de fazer os seus ninhos em pontos altos e incessáveis, como as paredes de falésias. Na costa do Parque Natural da Arábida existem inúmeras falésias, onde estas aves nidificam e são locais privilegiados para a observação das mesmas. As rapinas mais comuns nesta zona são as rapinas diurnas, tais como a águia do bonelli, a águia da asa redonda e o paneireiro comum. Aproveite esta dica e vai observar aves no Parque Natural da Arábida.